aí turma, conquistamos o pombal ali o caparaó, pode ver que está encoberto aqui é o pico do pombal vamos aferir aqui no gps para confirmar 736 metros de elevação pico do pombal está ferido, vou marcar o ponto está marcado 736 metros com um erro de 5 metros 5 metros aqui é lome então é isso aí, até com aqui eu passo e aí Arthur beleza conquistamos o pombal hoje é dia 14 de abril dia do índio dia da família dia do índio dia do índio dia do índio